DJ Silvério, solta a putaria porra DJ Silvério, ô brabo, ô brabo Só putaria, só putaria, só putaria Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Dou pela balinha, só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha, ela senta com a tchequinha Dou pela balinha, só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha, só pela senta com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Dou pela balinha, só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha, ela senta com a tchequinha Dou pela balinha, só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha, só pela senta com a tchequinha Dou pela balinha, só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha, só pela senta com a tchequinha DJ Silvério, solta a putaria porra Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha DJ Silvério, solta a putareia porra Solta a putareia porra Solta a putareia porra Solta a putareia porra Solta a putareia porra